Música Olá! Olá, picôs do meu Brasil Verunil Pra vocês que ficaram com muita saudade do nosso Panda Horror Show A gente vai dar continuidade a um dos vídeos que a gente fez, que foi o vídeo da Darkside e a gente vai falar hoje de Ruan e a gente viu Mas antes disso Marina terá o nosso momento aqui dos reclames do Plim Plim Gente, a gente ganhou vários presentinhos lindos em novembro e dezembro A gente tem vários livros da Uninhos com resenha no pandamoniotv.wordpress.com Tem todo o naufrágio Tem o livro da Agnes Tem o escala velho dos deuses Todos eles tem resenha lá no pandamoniotv.wordpress.com E a gente recebeu esse logopéia do Túlio Vilassa, que ainda não tem resenha Mas vai ter provavelmente na próxima semana ou na outra Além disso, a gente recebeu Tem tempo, mas tipo, achei legal falar O marcador da literaturapolicial.com Que é lindo e a gente ama Eles são parceiros de coração A gente ama muito A gente também recebeu Da psicose da Nina Que também dá pra ver Beijos Nina Nina, a Nina é uma base maravilhosa Acho que não dá pra ver não A gente vai deixar o link dos canais todos aqui Ela mandou inclusive um cartão lindo e maravilhoso E a gente recebeu Do Yohan Araújo Ele engolha Ele engolha Ele engolou vários marcadores Do Blue Do Blue Do Scooby pra gente Pra gente sortear Então você entra Fica ligado no Instagram Arroba Coletivo Panamone E a gente vai fazer um sorteio com mais de um ganhador Pra quem ficou chateado com o livro iluminado E ele deu os presentes pra gente Pega ali o outro também Olha que coisa linda É linda A gente pode pegar todos que a gente ganha Ai a gente ganhou dois pra cada E eu E a gente ganhou Essas duas ilustrações dele também Cheguei Essa aqui Essa aqui vai pra parede Freud Sigmund Freud É Aqui E ele deu dois pra cada E a gente vai sortear também uma ilustração Tá Porque a gente achou que Poxa Não vamos ser egoístas Isso é maravilhoso Então a gente vai sortear lá no Instagram Coletivo Panamone Os marcadores Uma ilustração E uma ilustração dele Então ocorre lá Que pô isso é bem inédito Beleza? E obrigada Obrigada a todo mundo Beijo gente Se quiser mandar coisa manda Que a gente é mandado Mas volta pro sombrio Pro sombrio Vem E reparamos porcos Com olhos vermelhos Canalizar Vamos falar de MTVU MTVU é a história De uma família Que se muda para uma casa Família Lutz Várias coisas estranhas Começam a aparecer MTVU tem o livro Que é da década de 70 E também tem um filme Na década de 70 Que pra mim é tipo Ah Mas tem ótimo filme Não tem vários filmes Mas tem o primeiro ano Da década de 70 Eu acho que é 76 Não sei Que é ótimo Que a gente ficou muito na dúvida Principalmente Marina Porque eles se mudam para a cidade Emity Que é uma cidade fictícia Do Tubarão Do Tubarão E aí o que acontece Quando essa família se muda para casa Porque assim A casa Foi no cenário de um assassinato macabro Em que o rapazônio Robert Defoe Mata a família inteira E eu acho que eram quatro irmãos E o pai e a mãe É Enquanto eles estavam dormindo Ele atirou em todo mundo Segundo ele Porque eles estavam ouvindo vozes Que ordenavam ele a matar E daí ele chegou num bar E desesperado Disse Eu matei a minha família É tipo Matei a minha família Foi o cinema E daí essa família Essa família Que é George Lutz Catty Lutz Foram morar nessa casa As crianças E o Harry O cachorro Eles estavam procurando uma casa E acharam essa casa Por um preço super legal Uma casa maravilhosa Com piscina Com como é que é Várias andadas Com o barco E se mudaram Não desconfiaram Segundo o livro Eles não sabiam dos assassinatos Só depois que eles se mudaram Se mudaram imediatamente Logo antes do Natal Sendo que existe uma lei Que todos os corretores Elas têm que avisar Jura? Eles têm que avisar Acontecimentos Tais como esse Até dois anos antes Da venda da casa Gente, eu lembro Que no livro É uma questão Por que não avisaram Que isso existe Mas mesmo depois Que eles saberem Eles não ligaram Muito para aquilo acontecer Só que isso nunca foi Uma questão Porque eles eram Meio céticos Né? O livro Eu achei muito chato Foco que dá Que eles fazem Meditação transcendental Mas é uma coisa Muito anos 70 Né, gente? Então tem que perdoar Que é um livro Datado nesse sentido Vixe a capa Várias coisas Que não vão fazer Sentido pra você E várias coisas Muito estranhas Começam a acontecer Com o direito Até um quarto secreto Com paredes vermelhas É, e quando eles Descobriram que a casa Era não Quando eles descobriram Que a casa Eles chamaram o padre Tipo assim Ah, tudo bem Beleza Aí o padre foi lá Exercizou É, na verdade Ele foi abraçoar Não é Tá, o padre mancuso E daí o padre Também começou a sofrer Várias paradas doidas A mão dele E eles ficaram 28 dias Nessa casa Sofrendo com Com esses fenômenos Paranormais E de espíritos E assombração Por 28 dias O tempo todo E daí o livro conta Cada capítulo é um dia O Jay Anson Jay Anson É um jornalista Que escreveu esse livro Com os pais A Kathy e o George Na verdade o livro Parece bem ficcional Assim, na narrativa Só que é uma escrita Que até pro ficcional É ruim O problema Acho que pra mim O grande problema Desse livro É que ele toda hora Ele tenta Não Porque era isso mesmo Ele tenta Vender uma ideia De verdade É Quando eu acho Honestamente Que a ficção Não precisa fazer isso Porque a pedida Que você tá lendo Você já tá comprando aquilo Não, então Eu acho que isso estraga E limita o livro Real Ou não Você já tá comprando Aquilo como verdade A literatura em si Já tem uma esfera De verdade À medida que você Começa Você começa a ver Que o livro Você já tá entendendo Aquilo como verdade Mas ele tenta Passar sempre Uma voz de documentário Eu acho que assim Ele acabou limitando Muito a escrita do livro Que poderia ser mais Eu achei um livro fraco Porque a gente Ele fica naquele meio termo Ele não se assume Como Ele se vendeu Como não ficcional Mas é aquilo que a Marina falou A escrita dele É literária É muito E é muito no sentido Assim De Ele fala O que as pessoas Estavam sentindo Naquele momento Sabe Eu acho que de repente Se eles tivessem escrito O livro em primeira pessoa Ou fizessem um livro De entrevista Ia ser menos patético Assim Porque fica uma coisa Muito fantasiosa Exatamente Aí é todo esse clima Para no final Uma das grandes qualidades Desse livro É que Mesmo a escrita Tendo esses problemas Mesmo a história Chegando uma hora Que você fica assim Ok Você quer saber o que aconteceu Ele te prende E ele te prende De forma que você Não está curtindo o tema Você quer saber o final E aí chega no final Você fica É isso E você não vai me explicar O que aconteceu Porque eu acho Por isso que eu acho Que é limitador Entendeu Exatamente Porque além de tudo Você quer vender Um livro como não ficcional Você quer Enfim Aquela história Foi verdade Aquilo aconteceu realmente Mas você Se vai fazer isso No final Você tem que me dar Alguma explicação Para o que aconteceu E assim O que aconteceu E a menina mais nova Tinha um amigo imaginário Que era um porco Chamado Jody Na última temporada De American Horror Story Tinha um porco Que aliás Você tem mais esperança Não Tem uma lenda urbana Na verdade Do porco Que era o Tem uma lenda urbana De que um açougueiro Em Boston Ele começou a matar As pessoas Com uma cabeça de porco Tinha um menino Que parece que morreu Na casa E ele E daí depois até Acho que foi A demonologista A moça que falou Que ele não sabia Que ele tinha morrido As portas abriam Todo dia ele acordava Atrás de 15 da manhã E era levado Sabe assim Muitas coisas aconteciam Muitas coisas quebravam Muitas coisas quebravam Católica assim Tipo Moscas As pragas do Egito Muitas moscas Tipo 400 moscas O próprio padre mesmo Com as chagas As chagas do Chigma É uma coisa Na verdade assim É uma mistura De vários fenômenos Que a gente vê Nos filmes As histórias clássicas Quanto mais eu li o livro Eu pensava assim Cara eu já vi isso Em algum lugar Tipo ele acordar Uma determinada hora Da noite Todo dia É uma misturada Daí ele via a mulher Levitando E tá tudo bem Daí ele é em cima De um cemitério Indígena Todo mundo adora um cemitério indígena Né gente Quantos índios Gente O índio É tipo O índio É o novo O que seria do Brasil É o novo fantasma Adoro É o novo morto vivo Né O índio zumbi Da cultura ocidental O que me incomodou É que assim Não era assim Que Ah Segunda aconteceu isso Não Era todo dia O tempo inteiro Quem visitava Quando alguém visitava a casa Imbora rápido O padre não queria ir na casa Chamaram um cientista O cientista não chegava Tinha uma vidente Tinha uma vidente Que ia embora É Ele reúne quase todas as lenas urbanas Assim Você tem diversas referências Que elas não chegam A um ponto comum Pois é E o livro não termina Quando eles saem da casa Daí eles saem numa manhã Eles saem fugidos da casa E o autor explicando O que aconteceu depois Com os outros personagens Que a Os Lauren O Ed Lauren É Lauren Ficaram lá Dormiram lá Junto com esse cientista Tantas noites E ninguém chega a lugar nenhum Pra gente Pelo menos Esse livro vendeu na época 3 milhões de cópias Somente Então Essa família ficou vista Porque eles venderam Essa história Pra cada mundo Tem um documentário Nem sei se eu escrevi O mais velho Ele é entrevistado Ele volta Tipo Tem uma jornalista Que entrevista ele E assim Me incomodou muito Porque é isso Bem isso O menino falava assim Ah eu saí da cidade Porque eu não queria ser O menino de Antivill Mas então Você tá fazendo um documentário De Antivill É tipo a Maria Rita Ela não conheceu Com a mãe dela E ela cantar as músicas Da mãe dela Me incomoda Muito doido Essa casa Depois que eles saíram de lá Nunca mais aconteceu nada Ela foi vendida Ela foi vendida Ela foi vendida pra uma família Que vive lá até hoje Por quase 3 milhões de reais E tá todo mundo Não e assim Assista o documentário Que eu acho muito difícil Assim É Tá bem claro Que aquela história É forjada Porque toda hora Antivill aqui embaixo Eu fui casado com a Blake Lively Que agora eu esqueci Esqueci o nome dele E é bem feito É muito bem feito o filme Eu prefiro da década de 70 Mas eu prefiro esse climinha Desses filmes da década de 70 Ah eu também E eu acho que a casa Tem muito mais vida Entendeu? É É um bom caso De que o filme é olhar pro livro É um bom caso Gente E Antivill vai sair outro Vai sair Com a Bela Thorne Ah é verdade Que vai ser depois Vai ser alguns anos depois Pelo que eu entendi Uma equipe de investigadores Vão voltar pra casa Aí quem sabe me explicam Né? Quem sabe Cara Assim Último capítulo Só um só um adendo É De todos os pesquisadores Que foram na casa Fazer teste E falaram que realmente Tinha alguma coisa ali Seria muito mais maneiro Um livro assim E aí com flashbacks Pro passado Fica aí Jensen que já morreu Jensen coitou Jensen escreveu outro livro depois? Meia 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 Você viu a história Meia 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 Eu achei muito legal Eu achei um casal Que eu ia viajar E quando ele volta Tem uma casa no quintal deles Tá bom E tipo assim Que uma casa Que volta no tempo Que volta tipo assim Não é negócio assim Não é isso não E eu li na sinalagem É esse que o casal Eu achei que isso aconteceu Então acho que Ele procura Pessoas com surdos Eu acho que ele ia Não expir esse entrevistado Não é mentira Verdade E daí Ele morreu logo depois Depois do M&M É Essa foi a nossa opinião É um livro lindo Quando a gente sai Como sempre Né? Né? Mas assim Ele em si E tudo bem a editora Publicar esse livro Porque é proposta Mas a gente não Tá Vai ver o filme E vê o Iluminado Lê o Iluminado Beijos Negócio do Flecha Ah tá Eram os porcos E o que que a gente tá falando De um porco? Porque aqui Neste livro Cua em filha Que você vai lá do povo Eu acuperei de vocês E se